Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Europa Universalis 4, jogando com o Navarra aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, vamos pra jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago pra você. E não se esqueça que aqui na descrição eu deixo o link pro meu canal de programação. Então se você quer dar os seus primeiros passos, se você quer explorar um pouquinho mais desse mundo, desse universo que é de construir aplicações e tudo mais, dá uma olhadinha lá no canal, tem muita coisa legal. Inclusive tem uma série lá pra iniciantes, pra você que quer começar do total zero, lá tem uma sériezinha que vai te ajudar nessa parte, tá bom? E pessoal, agora pra você que quer se tornar um profissional de verdade, dá uma olhada nesse site aqui. Esse site é onde eu deixo a possibilidade de se matricular na minha turma fechada, tá? Eu dou aulas fechadas mesmo pro pessoal. Tem um curso lá que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional, onde eu uni o melhor do mundo ali, de um curso superior de computação, com o melhor do mundo do que você teria que aprender ali pra entrar no mercado de trabalho. O melhor que existe, o conhecimento mais técnico, tá pessoal? Dá uma olhada que vale muito a pena. Pessoal, vamos lá. Vamos continuar a nossa campanha? E eu tava dando uma olhada aqui. Não precisa fazer algumas coisas, tá? Eu tomei algumas decisões aqui, mas a primeira decisão, antes que eu me esqueça, é colocar o foco aqui em pontos administrativos. A gente precisa muito disso aqui, tá pessoal? A outra coisa que eu quero fazer é realmente melhorar esse advisor aqui, de pontos... Não que eu precise de você, né? Eu não preciso exatamente de pontos diplomáticos agora, mas seria interessante. E nesse Austrian Separatists aqui, eu vou aproveitar que são 25 pontos que eu vou pagar, e vou clicar aqui neles, porque senão daqui a pouco a gente vai ter problemas com eles aqui, tá pessoal? Mas por enquanto é isso aqui. Feito isso, o que nós precisamos fazer aqui, pessoal? Preciso finalizar essas guerras o mais rápido possível. Deixa... Eu não gosto desse número aí, mas tudo bem. Ah, eu estou reposicionando alguns exércitos aqui. Esses exércitos estão reposicionados aqui pra combater os outro DERPs. Os DERPs nós estamos justamente construindo o Spy Network neles. Eu deveria... Tá, falta uma Spy Network aqui que já já a gente vai construir. Eu vou voltar esse cara aqui do Reino Unido, porque o Reino Unido ele não interessa mais pra gente, tá pessoal? Eu tava pensando aqui, o que nós vamos fazer com o Reino Unido? Nós vamos fazer simplesmente esse tratado de paz aqui, que é basicamente pegar esse lugar aqui, tá certo? Dá um concídio aqui, isso aqui não vai ser passado pra gente, mas sim pra nossa... Pro nosso vassalo aqui, né? Pra nossa colônia. Ah, a única província que eu vou pegar é essa aqui somente pra conectar meu território, pra eu não ter problemas de passar daqui pra cima e de cima pra baixo e nem coisas desse tipo. Então, isso nós vamos fazer. Agora, outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer Pillage Capital aqui, tudo bem? Por quê? O que que acontece? Deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês, que isso aqui é coisa que vive passando batido. Ah, neste momento, não existe uma chance de nascer um Enlightenment em mim. Por quê? Porque ele tá tentando nascer aqui em Luca, tá? E não existe uma explicação explícita aqui também, do porquê que ele não pode... Do que que ele tá querendo nascer em Luca, tá certo? Não existe uma explicação, tá bom? E a explicação que eu encontrei é o seguinte. Luca, ela realmente tem todas as outras coisas, ela meio que atinge todos os outros objetivos aqui, né? Pra conseguir nascer o Enlightenment, mas não atinge o objetivo de estar conectado com a capital. E eu tava notando, pessoal, a única diferença de Luca, por exemplo, pra minha capital, é a quantidade de desenvolvimento. Aqui é 38 de desenvolvimento, a minha capital está em 33. Então, justamente pra testar, eu vou fazer Pillage Capital aqui, até ter mais de 33 pontos. Até ter mais de 38 de desenvolvimento aqui na minha capital, pra ver se isso vai afetar, tá? Então, deixa eu finalizar essa guerra aqui rapidinho. Guerra finalizada. E agora eu preciso finalizar a guerra de Kazan aqui também, pra eu conseguir passar tudo que eu tenho que passar aqui pra galera, tá certo? Deixa eu ver uma parada aqui. Isso aqui a gente pegou. Perder 10 de prestígio, 50 pontos de... Que porcaria, velho. Perder 10 pontos diplomáticos aí. Os diplomáticos tá tranquilo. Perdi Holy War, causa os velhos com alguém. Perdi Holy War, causa os velhos com alguém. Não dá nada. Ok. Deixa essa galera voltar. Voltou. E agora eu vou finalizar essa guerra contra Kazan aqui. Kazan, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que eu vou tentar formar um pouquinho de prestígio, porque eu reparei que meu prestígio aqui não está no máximo, tá? A gente vai formar um pouquinho de prestígio deles aqui. Perfeito, ok. Feito isso, o que é que eu vou fazer? E imediatamente, vou vir aqui para Where is the Muscovine. Pronto. Tem débito? Não? Então vamos já aqui entregar províncias pra vocês. Eu vou colocar meu mapmode aqui. Toma essa província. Província. Vou entregar todas essas províncias aqui, porque não tem por que eu ficar com essas províncias, tá galera? Perfeito. Províncias entregues. Deixa eu olhar uma outra parada. Como é que os bizantinos estão, né? Eu tenho que cuidar deles aqui. É, eles estão fazendo uma grana agora. Estão fazendo uma grana agora. Estou dando 15 do caso pra eles. Eles estão com prejuí aqui. Deixa eu pagar essa dívida aqui. Está ótimo. Perfeito. Nós podemos dar até cap diplomático. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Não vai fazer diferença. Está ótimo. Está certo? Legal. Então, por enquanto é isso, né? Infelizmente a gente realmente tem que posicionar exércitos agora. Eu tenho que esperar um pouquinho aqui meus pontos passarem. Eu preciso de pontos administrativos. Vocês vão entender, pessoal, o porquê que eu falo que pontos administrativos são o... É o principal ponto pra gente, tá? Vocês vão ver que pontos administrativos é onde nós vamos ter vários gargalos aqui. Cara, eu quero dar um transfer trade power aqui. Quanto de... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aqui? Aqui eu já estou usando. Aqui não adianta muito. O melhor lugar seria aqui, mas aqui quase nada de trade power. Tem um trade power aqui? Não muito. Talvez nessa região. Aqui eu até tenho, mas não tem dinheiro nesse nó. Então, não faz diferença. Aqui eu tenho bastante, só que também não faz diferença. Não tem dinheiro nesse nó. Deixa eu achar onde nós vamos colocar esse... Esse mercador aqui, pessoal. Só um segundo. Pessoal, dando uma olhada aqui rapidamente, né? O trade node de Malacca aqui é um trade node interessante. Então, vamos transferir trade power desse lugar aqui, tá? Parece um dos melhores locais aqui por enquanto. Deixa, enquanto isso, vamos continuar aqui justamente fazendo management dessas coisas aqui. Vamos fazer core aqui sempre que possível. E agora, realmente, eu tenho que esperar um pouquinho, galera. Não adianta declarar guerra. Realmente, não adianta fazer muitas coisas aqui. Nogai, você é aliado de quem? Gasmook. Tá, me interessa. Eu tinha que invadir. Vem aqui. Gasmook, salvo engano, tem dois forts, né? Ah, não. Um forte só, ok? Vamos posicionar essa galera aqui. Vamos atacar Nogai também pra capturar esses lugares aqui pra Máscara, né? São Nogai locais que eu consigo capturar pra entregar pra um vassado. Então, provavelmente, vale a pena. Tá, isso aqui é um problema. Porque eu não tenho acesso militar à Áustria, tá? Não tem. Simplesmente, eles não vão me dar. Tipo, possível. Então, eu não consigo chegar ali pra salvar esse cara. Tá ruim. Hungria, por favor, me dê acesso militar. Acesso militar, tem que eu... Tem a Sérbia agora pra gente declarar a guerra também. Poderia declarar essa guerra aqui só pra... É, cara, vamos... Vamos declarar a guerra à Sérbia aqui. Antes que a Hungria faça isso. Eu... Inclusive, se a Hungria puder vir comigo, eu vou colocar ela... Aqui... Ela não pega esses territórios, né? Se bem que eu acho que a maior parte desse território é que ela quer. É, exato. Deixa eu chegar aqui rapidinho. Ó, o fax é que eu sabia, velho. Ah! Eu sabia. Sabia que eles iam fazer isso. Ah! Ah! Eu vi eles posicionando aqui. Eu sabia que era isso, velho. Sabia que era isso. Bom. Eu vou aceitar porque eu não quero que a Hungria fique puta comigo. Vou pegar o máximo de fortes aqui. Meu Deus, que volta. Vou tentar fazer o máximo de Carpet Seed aqui. Boa. Estão presos ali. Mandei minha galera fazer o que eles têm que fazer. Pra se posicionarem corretamente. Ok. Ah! Acho que isso aqui é o suficiente. Pra esses caras fazerem isso, tá ótimo. Eu vou cuidar desses caras aqui, senão eles vão começar a subir e coisas aqui. Ah! Quem se tornou conta da cura é você. Isso aqui é Improver Relations. Tá. Isso Improver Relations eu preciso. Então, essa benção aqui eu preciso. O que eu preciso fazer, galera, que eu até esqueci. É continuar a conversão aqui, tá? Essa conversão aqui é importante pra gente. Se exterminou. O líder militar me deixou. Reposicionar essa galera. Foi tudo ocupado por mim. Eles vão pegar aquele... Aquele lugar ali. Ih, olha aí. Ele olha lá, né? Ok. Vou posicionar essa galera aí. Tá ótimo. Minor Inconvenience. Isso aqui vai ficar acontecendo porque nós estamos acima de Send Over Extension. Estão falando em Send Over Extension. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Rebeldezinhos. Austin Separatist de novo. Vou fazer Hash Treatment aqui neles. Hash Treatment Feint. É isso. Posso dar Tech App. Vamos dar Tech App. Tech App. Dada. Vamos, inclusive, subir os últimos níveis aqui dos meus fortes, né? Seu. 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 Não faz sentido ter fortes e não é pra ter no último níveis, né, galera? Vou ser muito sincero. E aqui e aqui. Não é meu? Talvez forte aqui também. Tem vários fortes, tá vendo, galera? Vou construir eles aqui. Sobe esse aqui também. Que tal? Ótimo só isso. Acho que a gente precisa desses fortes aqui, mas... Vamos colocar aqui também, porque... Já que tem... Aproveitar. Tá ótimo. Isso aqui? Velho, por que que eu tenho esse exército gigantesco aqui? Eu dividi ele em dois, pra não ficar sofrendo atrito. Tá ótimo. Ah, eu acho que eu tava preparando uma guerra contra a Kano. Acho que era isso. Não. Contra a Air, talvez. Ah! Contra... Ah! Lembrei, galera. Upsi! Deixa eu pegar essa galera aqui. O capital tá aqui, né? Quero uma aqui e outra aqui. Vou dar uma segurada. Você vem pra cá, na verdade. Vai sim. Vem pra cá e pra cá. E daí você não vai andar junto com o outro. Legal. Ok. Então, isso era uma das coisas que a gente queria fazer. E agora, em você, eu quero justamente dar um build spy network. Esse cara aqui, Patani, ele não tem coisa comigo, né? Exato. Ok. Então, você também, eu quero justamente construir um spy network em você, porque você é o meu próximo target, tá? Inclusive, você... Engoliu o Malak aqui, né? Engoliu o Malak, velho. Eles engoliram o Malak. Você... Imposta aqui. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Bloquear essa região. Por enquanto, tá ok. Patani... Deixa eu só olhar uma parada. Aliás, Prom, que tá lá no meio do universo. Delhi, que tá aqui. E que por algum motivo, tá azul pra mim, mas tá real. Por que você tá azul pra mim? Tributário? Não, velho. Eu não quero... What? Eu não quero ser como tributário. Não faz nem sentido. Tá bom. Deixa aí. Quando que meu tratado de paz com você acaba? 702. Fico com você. 98. Porque daqui a pouco... Tá. Ah, eu preciso... Procurar esse pai network. E você também. Então, várias aplicações de spy network. It is what it is. Esse cara que vai sofrer agora com esses Austin Departes aqui. Queria que dá um jeito nisso. Por algum motivo, a gente não tá tomando isso aqui. Deixa eu fazer isso. Ok. Isso aqui é Hungria. Ok. Você não... Cara, vem pra cá vocês. Não tem por que vocês estarem aí. Tem que organizar esse exército aqui depois de novo. Basicamente, um exército grande daqui. Cadê ele? Sei lá. Você venha... Pra cá. Vocês vão ficar passando aqui? Sério? E é isso. Ok. 72 pontos ali. Você me entregou o território? Não, né? Entregou o território. Ah, é muito bom. Pera, como que eles conseguiram pegar esse? Ah, porque eu ainda não tinha pego. Ok, ok, ok. Tá certo, ok. Enfim, né? Proibir a Hungria de avançar de maneira agressivíssima aqui nesse lugar. Tá ok. Vamos lá. Eu quero... Não quero nada. Tem que esperar um pouquinho agora. Eu preciso posicionar uns exércitos aqui, ó. 80k, tá tranquilo? Quanto exército você tem? 124, cara. Não, eu preciso de um pouco mais. Vou atacar. 120k. Vai você também. Aqui pra Densink. É isso. Navios? Cadê vocês? Navios estão aqui. Venham aqui pra Densink. E transportes? Cadê? Os dos transportadores. Cadê eles? Aqui. Precisa de um pouco mais, mas tudo bem. Vem aqui pra Densink. Aqui, ó. E vocês voltem a proteger. Raid. Aqui no Angliciano. Isso vai me dar 12 Ducatos a mais. Sinceramente, não vai fazer grande diferença, mas tudo bem. Estamos aqui pra isso, né, galera? Então, vamos aproveitar. Voltinha. Onde? Morreu? Isso aqui é um problema. Todos vocês iam pra cá. Deixa eu organizar vocês a partir daquilo ali. Aqui nós estamos sofrendo um pouquinho de atrito. Deixa eu dividir esse exército em dois pra parar de sofrer atrito. Thank you. Conversões feitas com sucesso. Vamos continuar convertendo, galera. Pra que a gente pode converter, converte, mas que tá pouco. E vamos continuar também fazendo core aqui nas coisas que a gente pode fazer core. Então, ok. Feito isso, vamos gastar uma grana aqui. Vamos evoluir carting house aqui, galera. Tem vários aqui pra gente evoluir. Vamos evoluir isso aqui tudo, ok? Thank you. Tirando a gastam. Vamos ver isso aqui. Ah, velho. Esses caras se virem. Tem dois canhões aqui fazendo, sabe se... Ah, você é dali de baixo. Sabe-se lá fazendo o que tem aqui. Vamos ver o que se vê aí também, velho. Eu não vou... Tô perdendo tempo disso aqui, não. Deixa só esse exército aqui encontrar com esse. E daí a gente vai invadir aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de overextension. Indem 116. Eu acho que eu cliquei em minor, não conveni isso sem querer. Pega isso aqui e volta. Thank you. Thank you. Ah, 97. Vamos declarar essa guerra. Capital. Let's go. Vamos pra cá. Vamos pra cá. E boa. Passa a galera pra ali, tá de boa. Ah, eu disse cara aqui em 2, 15, 14. Não é o ideal, mas tudo bem. Ok, vocês vão pra cá. Acho que isso aqui já fica ok, né? Já fica um exército ok. Perfeito. Vamos posicionar esses caras aí dessa maneira e ele tá ótimo. That's not good. Pelo menos ele tá fugindo de mim. Tá indo pra outro lugar. Que me ajuda, ok. Thank you. Pegamos essa galera aqui. Pera. Posso clicar, né? Ótimo. Dessa maneira ele vai conseguir fazer exército somente aqui. Ou seja, aqui já foi. Vou tentar pegar essa galera aqui. Acho que em teoria é pra ser uma guerra rápida, né? Vamos ver aqui se a gente consegue. Além disso. Deixa eu já fazer isso aqui, senão eu vou esquecer. Eu evoluí esses fortes aqui. Os fortes aqui podem ser úteis. Essas fortes aqui podem ser úteis. Eu vou agarrar. Ok. A galera aqui já foi. Deserto que a gente vai pegar. Bugadchu. Não, velho. Tá longe. Crap. Ai, tá. Vamos lá. Eu quero... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente vai brigar com aquilo ali, né? Infelizmente é isso. A galera aqui se reunir. Reuniu. Os caras aqui já... Pelo que tinha que fazer. Vem pra cá. Vou ter que ir ali. Talvez. Beleza. Aqui diminui muito minha over extension, né? Que é maravilhoso. Tem 15k de regimentos aqui. Você tem... Vai ser assim uma... Uma flowers victory, mas... Dá pra encarar. Dá pra enfraquecer os caras. Ah, eu tinha 41k de regimentos aqui. Eu não tinha visto. Eu deveria ter mandado esse 41 vim. A gente vai fazer desse jeito que eu tô mandando. Ok. Vamos devagar aqui, galera. Fugiu aqui pra uma região que é mais vantajosa dele brigar, né? Esperado. O preço de moral é desse tamanho? 8.1 contra 4. Uau. Tá muito grande. O hype fácil. Ah, se encontrem aqui, por favor. Daí a gente reúne o restante da galera. Vou deixar esses exércitos aqui, inclusive, aqui na borda dos otoderps. Daqui a pouco a gente vai declarar guerra neles. Ah, eu tenho que me preparar pra guerra contra a Escandinávia, né? Que realmente é a próxima guerra que a gente tem que declarar aqui. É uma guerra que eu tenho que colocar uma bela quantidade de exércitos lá, então... Tem que tomar cuidado com isso. Eu gostaria do meu maior... Ah, não é o maior, mas tá ok. Vamos pegar esses caras e trazer pra cá. Dá pra comportar aqui? Sofreu um pouquinho de atleta, mas tudo bem. Sofreu infeliz. Aqui, galera. Porque assim que der pra declarar guerra, eu quero tomar a capital de Estocolmo aqui bem rapidinho, tá, galera? Aqui vai dar um up na gente. Ok, já foi. Então, todos vocês, por favor, venham me encontrar aqui. Realmente falta agora a parte de Gazemuk aqui, né? Gazemuk vai dar um pouquinho de trabalho, né? Tudo bem. Separatistas aqui, nós... Sabíamos que ia acontecer. Eu preciso de um líder pra você. Deixa eu rolar. Ah, eu acho que com o navio, se a gente chegar mais rápido... Deixa eu microgerenciar isso aqui rapidinho, galera. Olha... Ao se descobrir que eu estava construindo esse painel, tô aqui nela. Acho que foi isso que aconteceu ali. Ok. aqui você vão passar marcha aqui a grana cardeal e essa galera aqui e esse povo volte para cá depois daqui a pouco a gente lida com aquilo ali né enquanto eu tenho muito obra que se enche pouco ponto administrativo então não dá para fazer muito melhor que isso vai de ser onde foi isso o e aí e provavelmente vou perder essa documentos vídeos e eu vou fazer é o que fazer e continuar as conversões e a tô pensando se vale a pena entrar nessa briga aqui agora ou não galera e deixa aqui ó e o senhor aqui de novo ok e um what a bulgaria surgiu damn it e se a bulgaria surgiu vamos declarar a guerra nela porque não vale a pena e não vale a pena vacilar aqui e não passa isso vamos lá ok 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 e vamos fazer isso porque não quero e da sorte é um azar aqui e a galera se posicionar aqui porque senão a hungria vai declarar essa guerra aqui tá galera já deixa eu tomar isso aqui de uma vez por todas e passar para os bizantinos antes que a hungria eu faça porque assim definitivamente a hungria vai fazer para que esse cara tá fazendo aqui tá zoando inclusive meu tratado de paz com você também tá caindo né fevereiro quase caindo o da Suécia e a da Suécia já caiu eu poderia declarar guerra neles a essa guerra que é importante a gente vai declarar daqui a pouco tá então eu não posso me dar ao luxo de de não ter um tratado de paz com a Suécia seria bem e se eu vim pra cá tô mandando vocês pro lugar errado não é aqui que eu quero e vamos pegar essas coiseiras aqui vou o velho quanta quanta zoeira tá acontecendo aqui e não velho não 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 eu não acho que vai dar tempo de chegar ali isso aqui cheguei em junho a gente tá em abril quanto tempo 27 dias e quanto de junho e 99 de junho definitivamente não dá tempo e o senhor é aqui então e o que já foi continuar fazendo cor e voltar um único lugar e nós estaremos minimamente pronto e os caras estão se recuando e aí que punha aí e já vem a grande guerra contra os derps e o que esse cara foi isolado e o que essa galera quer chegar chegou também o herdeiro terrível meu deus do céu eu preciso de um cara que tenha pontos administrativos tá galera isso aqui não dá pra tancar então assim vale a pena gastar pontos velho isso aqui não vai cair não 46 fucking dias que que você tem de ideia ideia defensiva o que mais que não é possível só a ideia defensiva tá isso aqui tudo uau não vamos clicar aqui velho não aguento mais isso aqui não ajuda a França aí ah tá tá tomado oh deus do céu what the hell Cindy aparentemente encostou em mim de alguma forma obrigado velho qual que é o problema acabando guys isso aqui é ruim pera agora eu consigo fazer isso eu acho confirmar as conversões isso aí agora thank you preciso declarar a guerra escândido vou ter que dividir minha guerra aqui mas tudo bem você tem 200k de regimentos só que os derps agora são bem frangos então tá tentando hum tá core é interessante tem algum lugar pra gente fazer core que não esteja feito aqui mas é um lugar que realmente não dá né então é isso vem pra cá você tome isso aí por favor agora em parrangue velho a gente conquistando isso aqui você venha pra cá vem pra cá ok parrangue é aqui embaixo pera rapidinho chega lá por favor porque senão vai dar ruim ok thank you vem aqui vem pra cá boa hum what velho você não conseguiu de novo velho meu deus do céu qual o problema não era pra ser tão difícil não gosto nenhum dos dois net meu do cato por isso aqui não vale a pena meu deus volta logo volta pra cá thank you agora sim agora estamos prontos pra brincar aqui né galera vamos lá primeiro você no guy pegar tudo isso aqui e passar pro devido dono vem grana passar bem tchau thank you very much hum não vou lidar com essa overxtend apesar de ser 90 de overxtend daria pra lidar com alguma coisa mas isso aqui nós queremos passar pra masca que tá com um débitozinho aqui tudo bem falta falta você vamos tancar isso aqui por um tempo 20 dias ainda cult war não hungria bugara aliás e agora você grana bizantinos grand provis toma isso maravilhoso muscovy toma isso e a gente consegue entregar isso aqui pra masca sem grandes problemas hum eis a questão quero eu não ter essa província aqui eu acho que eu quero porque eu consigo declarar guerra em bucara caso necessário tá a gente vai manter aquela província ali agora essas aqui de baixo isso aqui não tem problema nenhum eu entregar pra masca não sei que masca não comporte né aí é problema eu até posso fazer por nelas não consigo eu não tenho eu não tenho coisa vamos esperar um pouquinho muscovy se livrar da overextension pior que a próxima guerra agora é contra a escócia e a escócia a escócia não a escandinávia a escandinávia muscovy precisaria me ajudar nessa esses cores aqui vai ser problemático isso aqui cadê meu tratado de paz com commonwealth quanto que acaba commonwealth quanto que eu vou tratar de paz com você 704 tá tem um tempo deixa eu só olhar quem acaba em 99 aqui somália acaba em 99 e depois logo em seguida os derps derps quem vai me ajudar é bizantinos e mamelux bem como somália então assim tranquilo né isso aqui é tranquilo eu tenho dois grandes vassados pra pegar esses caras então não vamos ter tantos problemas assim agora commonwealth tá longe porque é em 704 então tá longe a gente não precisa se preocupar tá eu realmente preciso declarar a guerra na escandinávia a gente vai fazer isso de já já pessoal mais pra vocês vocês comigo aquele abraço do ar e até a próxima tchau tchau